Olá pessoal, tudo bem? Esta aula é aqui da nossa disciplina de preservação digital sistêmica sobre PDS e nós estamos no conteúdo atual sobre as estratégias de preservação digital. Lembrem que nós já fizemos a discussão sobre todas as estratégias, cada uma delas, deixa eu compartilhar uma tela aqui para vocês com os materiais que nós fomos compartilhando. Aqui está o livro que já está lá no nosso ambiente, lá no nosso AVA, o livro do Miguel Ferreira sobre preservação digital. Deixem eu também mostrar para vocês as outras guias. Esse artigo aqui também já foi compartilhado. Estratégias de preservação digital para documentos arquivísticos, uma breve reflexão. Esse texto foi publicado pelos três cadernos da PAD, tem um outro texto que também foi compartilhado, que é este aqui, documentos digitais, preservação e estratégias e mais este outro aqui, estratégias, critérios e políticas para preservação digitais, para preservação de documentos digitais em arquivos. Então, veja, com todos esses materiais e que nós discutimos e aprendemos todas as estratégias, migração, conversão, emulação, refrescamento, a própria digitalização, que tem algumas divergências, mas nós estudamos os referenciais, né? Digitalização como colaboradora, para colaborar para a preservação digital, o conteúdo desta semana, desta aula específico sobre uma única estratégia de preservação digital, ou seja, a estratégia de encapsulamento. Vejam que no diálogo que nós já fizemos na nossa disciplina, eu vou até pegar aqui o referencial do Ferreira, aqui, deixa eu compartilhar de volta esta guia, vou dar um CTRL F aqui, encapsulamento. Chegamos no conteúdo, deixa eu só me certificar que vocês estão comigo na mesma tela. Sim, estão. Então, olhem só, encapsulamento, vejam que a abordagem clássica, mais clássica de encapsulamento, ela está relacionada a preservar, juntamente, Miguel fala em objeto digital, né? Para nós, é juntamente com o documento arquivístico, né? Então, o nosso foco é o documento. E aí, nesse referencial, seria o encapsulamento de toda informação necessária e suficiente para permitir o futuro desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores. Nós temos uma abordagem bem mais contemporânea e bem mais ressignificada em relação ao encapsulamento. Nosso objetivo, ao encapsular, é encapsular elementos fundamentais para o documento, para aquele documento arquivístico. Esses elementos a serem encapsulados podem ser componentes digitais. Vejam, os componentes digitais, nós já dialogamos e nós encontramos nos referenciais, isso nos nossos textos sobre diplomática, os textos do Interpares também, os textos do Conselho Nacional de Arquivos, EARC Brasil e etc. Então, componentes digitais são todos aqueles elementos que venham a compor o documento arquivístico como um todo, como unidade indivisível. Então, nós encapsulamos esses elementos, aquele documento. Um exemplo, um e-mail, um correio eletrônico. E nós enxergamos aquele correio eletrônico já todo representado, só que ele pode ter vários componentes digitais. Ele pode ter o header, o cabeçalho, ele pode ter o body, o corpus da mensagem. E ele pode ter os anexos, vários anexos, e que são componentes digitais distintos. Eles estão separados, cada um é um componente digital. Então, nesse caso, nós podemos ter o recurso de encapsular. Eu tenho o documento arquivístico e todos esses componentes digitais estão ali encapsulados. Como uma cápsula, exatamente. Eu encapsulei aqueles documentos com uma ideia de container, de containerizar. Veja, tem uma outra abordagem mais contemporânea ainda, que é o referencial dos documentos arquivísticos com dados. É um material que está compartilhado também lá no Ava. Lembrando que nós discutimos três categorias desses documentos digitais. O documento arquivístico digital tradicional ou clássico. O documento arquivístico digital com dados. Quer dizer, além da versão manifestada dele, aquele memorando com aquela cara de memorando, aquela ata com aquela cara de ata, aquele relatório com aquela cara de relatório, com a sua espécie documental, a forma, nós também podemos ter o quê? Os dados elaboradores para esta espécie manifestada. Então, os dados que originaram, a planilha que originou esse documento. E isso não se aplica somente para os documentos textuais. Pode se aplicar para uma fotografia. Os dados cruz desta fotografia. O ponto Ró, o ponto Nef e etc. Ou no caso da planta de engenharia, que nós já discutimos também, vai ficar lá no material da disciplina. Eu tenho a versão manifestada da planta de engenharia, arquivos de engenharia, o PDF manifestado, aquela visão da planta plana exibida. Só que eu não posso perder, eu não deveria perder os dados elaboradores desta planta de engenharia. Então, no caso, por exemplo, o arquivo com a extensão DWG, ponto DWG, eu posso encapsular ele dentro deste PDF, com vistas a que, no futuro, o usuário ou especialista da área de negócio, o engenheiro, o arquiteto da minha instituição, abra aquela planta com a forma manifestada, com a espécie documental, mas ele queira reusar. Olha o princípio de reuso dos dados abertos. Então, ele quer reusar, ele quer fazer um cálculo daquele auditório, ou daquele equipamento, daquela máquina, daquela tubulação, etc., de engenharia, e aí ele tem o arquivo DWG lá com dados para reuso. Ele abre o DWG, o seu sistema específico para isso, com todos aqueles cálculos e funcionalidades. Isso também vale para um plano de classificação, um PCDE, um plano de classificação de documentos, que tem a versão manifestada no PDF, ou uma tabela de temporalidade documental, instrumentos fundamentais para a gestão documental, para a gestão de documentos. só que ela está plana, e aí eu quero reusar, eu quero filtrar naquela TDD, naquela tabela de temporalidade, somente documentos com a destinação final, eliminação, ou destinação final, preservação permanente. O PDF não me dá isso. E se eu tentar fazer Ctrl F, eu vou ficar só correndo entre os campos. Então, eu poderei ter o arquivo ou os dados originadores encapsulados. A terceira alternativa não é o objeto da nossa aula aqui, mas seriam os documentos arquivísticos em dados. Isso está naquele material lá compartilhado na nossa aula. Bem, então, essa é a chave, esse é o core do nosso estudo de hoje, da nossa semana de hoje, estudar este encapsulamento. Então, vamos à prática. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui. Eu vou trocar para o LibreOffice. Está aparecendo uma pasta aqui compartilhada para vocês. Esta pasta aqui tem um arquivo Excel, uma planilha XLS. Eu vou abrir essa planilha XLS. Deixa eu ver se está compartilhada para vocês. Não, não está. Então, eu vou trocar de compartilhamento. Um momentinho só para fazer a troca aqui. Vou interromper esta apresentação e vou compartilhar essa planilha. Essa planilha... Deixa eu só achá-la aqui. Aqui ela. Deixa eu ver se chegou para vocês agora. É uma planilha Excel. É um arquivo Excel. Excel. E esse arquivo Excel, dentro dele tem uma TTD. Uma tabela de temporalidade de documentos. Ou uma TTDD. Tabela de temporalidade e de destinação de documentos arquivísticos. Que já é de nosso conhecimento. Que é um material importante para nós. Então, eu vejo nesse caso. Geralmente, as instituições, quando vão publicar esta tabela, publicam ela na sua versão PDF. E eu vou lá salvar. Eu venho aqui no menu arquivo e vou exportar para um PDF. Vem a janela do PDF. Deixa eu me certificar que essa caixa de diálogo está aparecendo para vocês. Não, não está aparecendo. Porque ela é uma caixa de diálogo. Eu vou ter que... Vai causar um incômodo para vocês. Porque eu vou ter que interromper esse compartilhamento. Do LibreOffice. Dessa ferramenta que eu estou adotando. É a versão livre do Excel. É o LibreOffice. Eu vou ter que parar de compartilhar. Eu vou ter que compartilhar a tela cheia. Vai dar um incômodo. Porque vai dar aquele espelho infinito para vocês aí. Mas eu vou tentar trocar rapidamente indo para o aplicativo. Se eu não fizer isso, o aplicativo vai ficar só com a janela principal dele. Não vai mostrar as caixas de diálogo de exportação. Vou interromper o compartilhamento. Vou rapidamente compartilhar a tela cheia. Não se incomodem com esse espelho infinito. Porque eu vou tentar rapidamente trocar de tela com vocês. E aí eu vou passar aqui para o Excel. Bom, agora sim. Estamos no Excel. Voltamos, na verdade. Nós já estávamos aqui. Nós estamos com o LibreOffice. É um editor de planilhas. Está aqui em tela uma TTD. Encontrada na internet. Temporalidade buscada nos navegadores e nos buscadores padrões. Aqui foi buscado no Google. E ela é uma tabela de temporalidade. Olhem só. Do município de Esteio, no Rio Grande do Sul. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou exportar esse arquivo. Menu arquivo. Exportar como PDF. Não vou mudar nada. E vou simplesmente clicar em exportar. E ele vai me pedir o nome. Então, eu vou botar ali. TTD. Esteio. Outro PDF. Está sendo salvo aqui no meu... Na minha área de trabalho. Então, vou salvar. E eu vou lá agora pelo meu gerenciador de arquivos. Deixa eu procurar onde é que ele salvou esse PDF. PDF. TTD Esteio. Está aqui ele. E eu vou abrir. Bom, ao abrir, eu estou abrindo um documento PDF. Olhem que esse PDF... Eu não tenho nada de ferramenta aqui para reusar esse documento. Filtrar. Eu quero filtrar somente os documentos com destinação e eliminação. PDF não me dá isso. Eu consigo fazer um Ctrl F. Ele é texto plano. Eu consigo buscar. Então, isso não é eficiente. Ele não é um documento com o elaborador encapsulado. E é isso que nós queremos. Nós queremos aplicar essa estratégia de preservação aprendida teoricamente. E agora eu quero ir para a prática. Eu quero efetivamente executar. Então, olhem como isso vai ser prático para vocês desenvolverem essa atividade para mim. Vou fechar. Vou voltar para o meu editor de planilhas, que poderia ser o Excel, versão proprietária. Mas nós sabemos que nós devemos utilizar versões livres, como critério, como fundamento da preservação digital. Então, estou de volta no LibreOffice. E eu vou fazer a mesma operação. Menu Arquivo. Exportar como PDF. PDF. Aqui nessa caixa de diálogo que vai mudar agora. Olhem à direita aqui no geral. E olhem esta opção aqui. PDF híbrido. Incorporar. Ele está com português de Portugal, porque a atualização foi feita muito rapidamente nessa máquina, nesse desktop aqui para vocês. PDF híbrido, incorporar o ficheiro, o arquivo ADF. Cliquei. Qual é a vantagem disso? Ele vai gerar o PDF e ele vai colocar o arquivo elaborador dentro, encapsulado. Ademais disso, eu vou colocar aqui a segunda opção. Arquivo PDF A. PDF arquivístico. E ele já vem com a versão PDF A3. Lá no nosso material, lá no nosso ambiente AVA, tem texto também sobre PDF A. PDF A1, PDF A2, PDF A3. Bom, era isso. Vamos lá exportar. Agora eu vou mudar. Eu vou botar TTD, do município de Esteio, encapsulado o arquivo elaborador. Vai para dentro do PDF agora. Então, vou fechar agora o Excel. Eu não preciso mais dele. Voltei para o meu gerenciador de arquivos. Aqui eu estou no Linux, né? Eu estou no Linux, numa distribuição do Ubuntu. Então, o gerenciador de arquivos é o Dolphin, como vocês estão enxergando aí. E eu estou ali, ó. TTD, tabela de temporalidade documental de Esteio, encapsulado o arquivo elaborador. Então, vamos abrir. Em princípio, é o mesmo documento. Vejam que eu estou enxergando o mesmo conteúdo. Eu tenho aqui as versões desse documento. O que acontece de diferente aqui, o que eu tenho de adicional, é que agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho o arquivo original. Olha só que ele está dando a mensagem lá em cima. Este documento possui arquivos incorporados, encapsulados. Olhem a terminologia. Clique aqui para visualizá-los ou vá para arquivo, menu arquivo, né? Arquivos encapsulados, na verdade, a terminologia correta, ou arquivos incorporados. Então, eu vou clicar ali. Tá? Tá? Olhem como é que ele colocou. Até a terminologia deveria ter uma curaça melhor. Ele colocou ali, original.ods. Então, se vocês estivessem abrindo esse arquivo aqui, esse PDF que nós geramos, com o encapsulamento, e isso tivesse na internet disponível, e o nosso usuário fosse abrir esse documento daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, ele vai abrir com esta mensagem um arquivo dentro do PDF. e ele chama original.ods. Eu posso abrir esse arquivo, ó. Trouxe a planilha. Vocês estão enxergando aí a planilha. Vai abrir no editor de vocês. Eu quero que vocês façam essa prática. Se vocês estiverem com o Excel aí, se vocês terem o duplo clique, vai abrir lá no editor de planilhas de vocês. Se no futuro nem Excel não existir mais, vai abrir no editor de planilhas lá no futuro. E agora sim eu tenho o princípio de reuso. Tanto que, olhem só, eu estou na linha de coluna aqui de série documental, subsérie, classificação, prazos e destinação final. Eu tenho aqui documentos que são eliminação e tenho documentos que são de preservação permanente. Então, o que eu quero fazer? Eu vou ali, cliquei na seta pra baixo, agora eu vou reusar esse documento, agora que vem a parte boa. Eu poderia estar fazendo isso aqui com o AutoCAD, com um arquivo .dwg. E eu quero somente aqui, olhem só, eu vou tirar o eliminação e vou deixar só guarda permanente. Olhem que maravilha. Eu estou filtrando agora, eu estou reusando esse documento. Aquilo que vocês estavam enxergando antes aqui com documentos de eliminação desapareceram. Eu estou filtrando, eu estou reusando e passaram a aparecer aqui somente documentos com destinação final, guarda permanente. E é claro, isso só foi possível porque nós conseguimos fazer o recurso do encapsulamento. Encapsular dados geradores, dados elaboradores dentro do PDF. Vamos fechar. Eu vou repetir o mesmo, não vou guardar. Então, vou salvar essa operação. E eu vou repetir a mesma operação agora com esse docx aqui. É um arquivo .doc. Eu vou abri-lo. Deixa ele abrir para mim. Vou ver se ele já estava aberto. Está aqui. Olhem só. Estou aqui com um plano de classificação de uma determinada prefeitura. Vocês viram que agora a tela mudou, não é planilha. Isso aqui é um editor de textos, assim como o Word, é um LibriOps. Aqui, LibriOps. Ele edita um documento. Eu vou gerar um PDF dele. Eu vou lá no menu arquivo. Vou exportar como... Eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz com a planilha. Só que agora eu estou fazendo um docx. Exportar como PDF. Vocês viram que já veio padrão exportar o PDF híbrido? Se eu desativar esta opção, ele não vai anexar o doc. Então, eu vou testar. Vou botar ali. TCD ou TTD sem o doc anexo. Estou falando anexo, mas na verdade seria o quê? A estratégia de encapsulado. E é PDF? Vou salvar. Vou no gerenciador de arquivos e vou procurar por esse PDF. Está ali, ó. TCD ou TTD, plano de classificação ou tabela de temporalidade sem o documento anexo. Olha, está o documento aberto. Não tem a mensagem de ter arquivo incorporado ou encapsulado. e eu tenho uma visão plana. Esse é o PDF, né? Mesmo que eu saiba o PDF A, se eu não encapsular o arquivo, tanto, eu não vou poder reusar isso aqui no futuro. Bem, fechamos. Voltamos novamente ao documento. E agora sim eu vou exportar como PDF. Eu vou pedir um PDF híbrido. Incorporando, ou seja, encapsulando o arquivo ODEF. e vou pedir PDF A3. Vamos exportar. Eu vou usar o mesmo nome, ó. Ali ele dizia sem o PDF, sem o doc anexo. Agora eu vou botar com o doc anexo, o documento anexo, encapsulado. Só tem que cuidar, porque eu posso me perder lá, porque os nomes ficaram parecidos, né? Agora eu tenho que abrir o com. Ali ele, ó. Com documento anexado, encapsulado. Olha a mensagem lá em cima. Esse documento possui arquivos encapsulados. Eu encapsulei os dados para reuso. Eu vou clicar ali para visualizar. Vocês viram? Original.odt. Vou abrir. Duplo clique. Ou posso salvar ele. E agora eu tenho o princípio de reuso, porque eu estou abrindo um documento. Ele está somente em leitura, é só clicar em editar. Agora sim eu posso editar, agora eu posso apagar uma coluna. Eu não estou no PDF. Agora eu posso fazer buscas, edições, tudo aquilo que eu quiser. Olhem só. Eu estou com o arquivo... É só eu interromper a gravação anteriormente e pulei agora para não dar para vocês aquele efeito do espelho infinito, né? Então, para eu voltar aqui no Meet, para voltar no aplicativo que eu estou gravando o vídeo para vocês e não ficar aquele efeito estranho. Então, olha o que nós conseguimos concretizar. Nós conseguimos concretizar naquele arquivo, ademais do primeiro caso, da primeira experiência que nós fizemos, que foi com o Excel, né? Com a planilha, na verdade, uma das alternativas livres, que é o LibreOps. Nós conseguimos fazer também com o documento. Um .doc, né? Ou um .docx. Vocês poderão fazer essa prática com qualquer outro aplicativo que permita essa incorporação ou esse encapsulamento, tá? Também é chamado de anexação como estratégia de preservação digital. Eu vou abrir uma tela agora só para mostrar para quem não tem o LibreOps. Deixa eu compartilhar uma outra tela para vocês aqui. Esse é o compartilhamento. Olha, o buscador. Buscador padrão, Google, utilize o buscador que vocês preferirem. Procurem pela palavra LibreOps. Então, já vem ali, ó, pt-br.libreops.org. Cuidem para não fazer o download do LibreOps num site não oficial, não confiável. Ah, então, cuidem isso. Olhem sempre o domínio ali em cima, ó. Eu vou selecionar só para vocês verem o endereço. Sempre olhem o endereço de onde vocês vão baixar. Tá? Então, esse aqui é o próprio endereço do LibreOps.org. Eu vou clicar aqui. LibreOps.org. A versão atual dele é o FIT 4.2.5. Ele detectou que o meu sistema operacional aqui é o Linux e está me oferecendo para baixar para a minha versão, para o meu sistema operacional. O que vocês vão fazer é trocar. Se vocês estiverem aí no Windows, vocês vão escolher o Windows de 32 bits ou o Windows de 64 bits e vão clicar no baixar. Tá? Depois de baixar, instale no computador de vocês, testem para desenvolver essa atividade, esse exercício que nós fizemos aqui. Vocês vão poder voltar a esse vídeo, acompanhar. Lembrem, abram o LibreOps, abram um documento elaborador, pode ser um documento, pode ser uma planilha, pode ser uma apresentação, comumente chamado um PowerPoint, um PPT, e na hora de gerar um PDF, vocês peçam para incorporar, e é a mesma coisa que encapsular, como estratégia de preservação digital, e o que vai acontecer? Esse arquivo elaborador, esses dados elaboradores, os laboradores serão incorporados, serão anexados a esse PDF. Ele será um PDF-A, PDF arquivístico, e o usuário no futuro, o pesquisador no futuro, que vier a acessar esse PDF, ele não vai ter só a visão manifestada, a espécie documental representada. ele vai ter a possibilidade de clicar lá nos incorporados, lá nos anexados, ou então, a nossa estratégia de preservação, que é o encapsulamento, e o usuário vai poder baixar o arquivo, vai poder abrir o arquivo, e vai poder fazer reuso, com padrão de dados abertos. Ele vai poder manusear esse documento, ele vai poder fazer cálculos, simulações, como no primeiro exemplo que eu dei, uma planta de engenharia, que vai estar em PDF, mas o DWG vai estar ali, incorporado, ali encapsulado, permitindo que esse engenheiro, que esse arquiteto, que esse gerente da área de negócio, possa fazer cálculos, qual é o peso que essa laje suporta, desse auditório. algo que o PDF não permitiria. Vocês viram que também a gente pode fazer simulações ali na TTD, na tabela de temporalidade documental. Nós fomos lá e filtramos somente documentos com destinação final, eliminação. Somente documentos com destinação final, preservação permanente, guarda permanente. O PDF não permitiria isso. E se eu tivesse preservado ou recolhido para o arquivo somente o PDF, sem o encapsulado, sem essa estratégia de preservação digital, veja que eu teria perdas. Eu teria perdas, eu como arquivo, e o meu usuário, consequentemente, porque não teria essa riqueza do reuso do padrão de dados abertos desses documentos. Bem, a orientação para vocês desenvolverem essa atividade será dada no Ava, tá? Vai estar tudo descrito, o que vocês têm que entregar, a data que vocês têm que entregar, como que vocês elaboram. Mas vocês já viram aqui a prática, já sabem que basta com fazer o download do LibreOffice. Espero que vocês nem precisem fazer o download, que vocês já tenham o LibreOffice instalado. Eu cuidei para vir mostrar aqui para quem tem o Windows, mas eu também espero que vocês estejam trabalhando com o Linux, com uma versão livre, com um software livre que tem mais a ver e que venha ao encontro da preservação digital, da nossa disciplina de preservação digital sistêmica. Bem, qualquer dúvida no desenvolvimento dessa atividade, comentem tanto aqui abaixo do vídeo, como mandem comentários no Ava, dialoguem, coloquem as dificuldades que vocês possam, porventura, ter enfrentado e cuidem a entrega desta atividade. Certo, pessoal? Excelente atividade para vocês e estaremos aqui à disposição. Até logo mais.